Eu sou a favor de Bolsonaro, porque ele é a favor da família, contra os homossexuais, contra as lésbicas, contra os trans, contra os travestis. Agora eu quero te fazer uma pergunta, que mal o travesti te faz? Que mal as lésbicas te faz? Que mal os homossexuais te faz? O que faz mal, irmãos, é a arma da qual Bolsonaro é a favor. E eu quero te dizer uma coisa, se o seu pastor pede voto pra Bolsonaro, deixa eu te dizer uma coisa, ele pode ser tudo, menos pastor. Porque o próprio Jesus, ele diz, seja manso e humilde. E se o seu pastor, ele é a favor de arma, me perdoe, ele não é pastor não, ele é lobo. Porque Pedro, ele tirou a espada, e Jesus disse, olha Pedro, guarda a sua espada, porque com a espada que você fere, você será ferido. E Jesus não é a favor de arma não, viu gente? Pelo amor de Deus, o que destrói, não é homossexual que destrói família, não é lésbica que destrói família, que destrói família é arma. Tá com a Bolsonaro é a favor, e se o seu pastor pede voto pra ele, ó gente, esqueça, ele é tudo, menos pastor, viu? Tchau.